Bom dia senhores, bem-vindo ao canal Votos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e temos mais uma novidade na família Lifan, uma café race lindíssima, essa roubou meu coração senhoras e senhores vamos direto aos dados do motor dessa gracinha, um motor de 200 centímetros cúbicos, 4 tempos um cilindro, um DOHC com 4 válvulas por cilindro, despertando uma potência, refrigeração líquida despertando uma potência de 20 cavalos a 9.000 RPM, 17,5 metros a 7.500 RPM esses grafismos que estão passando são simplesmente lindíssimos a moto pesa 152 quilos, dividido pela potência temos 7,6 quilos para cada cavalo acompanha isso um câmbio de 6 velocidades, olha esse banco marrom, sabe porque ele é marrom? porque essa motocicleta herda a plataforma da Scrambler da Lifan, muito bonita mesmo é a suspensão dianteira invertida, a suspensão traseira monochoque, essa por acaso que passou tem rodas de liga leve vemos um painelzinho LCD que fica acoplado em cima do tanque, afixado por correias de couro aí estão as correias senhoras e senhores, vendo também um escapamento de aço inox escovado, muito bonito aí, olha esse layout, a roda dessa moto é raiada e a que acabou de passar era de liga leve são opcionais, a moto é toda full LED, temos um farol dianteiro DRL no meio dele as setas em LED e essa carenagem na frente também ficou bonita agora vemos um panorama do conjunto traseiro de iluminação lanterna redonda em LED e as setas em LED mais um grafismo diferente senhoras e senhores é, vamos aos dados do pneu temos um pneu dianteiro 110-80-17 um traseiro 130-70-17 um tenquinho de 13 litros realmente, e os freios a disco dianteiro e traseiro olha a coroa do ABS aí senhoras e senhores e também vemos o fio do ABS aí temos a ficha técnica da motocicleta quem quiser pegar algum dado, paralisa o vídeo e amplia a imagem que dá pra coletar todos os dados essa preta com essa faixa amarela simplesmente ficou lindíssima olha as rodas de liga leve a anterior era a roda raiada quem gostou, vou fazer os pedidinhos de sempre dá um like, se inscreva no canal faça um comentário e obrigado por assistir os nossos vídeos